No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês esse lacinho aqui, ele é um pouco grande, ele tem 12 centímetros e meio. Então, ele é um ótimo lacinho pras crianças que gostam de laço grande e pra pôr na tiara. Você pode colocar no bico de pato também, mas ele vai ficar uma gracinha na tiara, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá para o passo a passo e os materiais. E pra fazer esse lacinho, meninas, vocês vão precisar de dois pedaços de fita de 36 centímetros. Dois pedaços de 10 centímetros, um pedacinho pra fazer o acabamento do meio. Vocês vão precisar de uma régua, vocês vão precisar de alfinete, agulha, cola quente e o miolo da sua preferência, né? E o aplique também. Não vou finalizar esse laço hoje. Pra começar, você vai pegar um pedaço de fita de 36 centímetros e um pedaço de fita de 10 centímetros, vai unir aqui na ponta, assim. E vai colocar um alfinete aqui, ó. Não olhe para a minha mão, que tá toda suja de cola. Eu tava fazendo um trabalho com cola. Daqui, você vai pegar a régua e vai medir aqui, ó. Dessa ponta aqui, dessa fita que tá embaixo, pra cá, 4 centímetros, tá? Então, eu vou fazer assim pra ficar mais fácil. Vou dobrar aqui. Deixa eu acertar isso aqui. Pronto. Vou dobrar aqui, ó. Vou medir aqui 4 centímetros dessa ponta, ó, daqui pra cima. Tá? Aí, você vai pegar aqui, sem tirar do lugar, vai puxar aqui, ó. Não tira do lugar, tá? Pra lateral. Até aqui. Você pode até colocar um alfinete aqui pra facilitar o movimento da fita. Pronto. Virou aqui pra esquerda, você vai pegar aqui, vai passar aqui na frente. Trazendo a ponta pra direita. E vai ficar assim. Deixa um pouquinho aqui alinhado. Aí, você vai pegar essa ponta aqui e vai trazer aqui pra trás. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Ela vai ficar aqui alinhado com essa parte aqui da frente. Aí, você vem e dobra aqui, né? Pega a ponta, dobra aqui pra trás. Deixando aqui, mais ou menos, um centímetro e meio. Essa ponta aqui, ó, de trás, deixa eu mostrar. Essa parte aqui de trás, você tem que pegar e trazê-la aqui pra baixo, pra ficar assim. Segura ela aqui. Tá? Então, aqui tem que ficar assim. E aqui na frente, vai ficar assim, ó. Você vai pegar essa ponta, vai trazer pra cima e depois pra baixo. Pra prender tudo e não sair do lugar, você vai colocar um alfinete aqui. Pode tirar esse aqui e colocar aqui. Pronto. Aí, vai ficar assim, tá? Você vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Vai juntar essa fita de 10 centímetros aqui na ponta dessa de 36 centímetros. Aí, você vai virar aqui pro lado, a fita de cima pro lado esquerdo, como você fez ali no outro. E vai medir aqui... 4 centímetros. Tá? Mediu 4 centímetros, coloca aqui... Mediu 4 centímetros e trouxe aqui pro lado esquerdo. Você vai colocar aqui... O alfinete. Vai pegar essa fita aqui, vai trazer pro lado direito. Coloca aqui, ó, em cima, né? Depois, você vai trazer aqui pra trás e subir essa fita pra diagonal. Aqui atrás e vai deixar assim, tipo, nessa direção assim, tá? Vai ficar assim, ó. Vou dobrar aqui. E vai ficar assim. Depois que você dobrar, aí você vai fazer aquilo. Vai trazer essa ponta aqui pra cima e depois vai dobrar aqui no meio. Pronto. Coloca um alfinete. Agora, você vai alinhavar os dois lados. Eu vou dar seis agulhadas. Vamos lá. Vamos lá. Você vai alinhavar os dois lados, tá? Alinhava um, alinhava o outro e já vai. Alinhava os dois lados, meninas, agora é só colar. Você vai pegar o pedacinho de fita, tá? E vai fazer aqui... O acabamento aqui dele no meio. Tem algumas meninas que têm dificuldade em fazer laços emendados. É só prestar atenção, fazer direitinho, que uma hora ele sai. Pronto, meninas, o lacinho tá pronto. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ótimo pra colocar no bico de pato, ótimo pra colocar na tiara. Fica lindo na tiara. Ó, você pega uma tiara da mesma cor que você fizer e você pode colocar... Ó, fica lindinho na tiara, ó. Tá vendo? Arruma direitinho. Coloca ele mais um pouquinho deitadinho, essa parte aqui mais deitadinho, perto da tiara. E vai ficar assim, ó. Então, ele é ótimo pra ficar na tiara, no bico de pato. Deixa eu medir aqui, que ele é um lacinho um pouco grande. Ele fica com 12 centímetros e meio. Então, é um lacinho ótimo pra colocar na tiara. Ele é grande, tá? Quem gosta de laço grande, coloca, faz com ele. Eu vou fazer ele na número 5 também. E vou fazer uma outra versão com essa mesma dobra pra colocar na... Em pézinho na tiara, que eu sei que você gosta de laços em pé na tiara. Então, vou fazer ele na número 5 e vou fazer uma outra versão com essa mesma dobra. pra colocar em pé na tiara. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Deixa o seu like, meninas, aí no vídeo, entendeu? Deixa o seu like, porque cada vez que você clica lá no gostar, ajuda o canal. O canal cresce mais rápido, tá? Então, deixa o seu like. Se inscrevam, se vocês estiverem chegando agora e estiver gostando do conteúdo, claro. Um beijo pra vocês que já me acompanham e até o próximo vídeo.